Se você me disser Ai, Johnny Se você me perguntou Se isso é verdade ou eu Se tudo afastou muito dessa vida Porque dá pra me Cagos Eles confundem minha postura e pensam que eu sou 6 demais Tu pode até falar de mim, foda-se, tornei Por hoje, mas já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer, se eu te procurar Que eu não tô na paladar Mas é peitivo, pra bom te domar Mais outro, mais outro Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Tu nunca vai ter meu coração Vários querem ver pra nós agora Quem entra no quadrado, para do lado e fala que é do boy